Boa tarde, boa tarde, agradeço a vocês que acessem o meu canal e assistem os meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de São Bento do Sapocaí. Aqui ó, a pedra do baú lá em cima. Vamos ver se eu consigo passar lá por perto, pra mim poder ir pra Canto Jordão. Vou seguir esses carros aqui, acho que estão indo lá por perto. Vamos ver. Olha que bonito aqui ó. Já estão arrumando pro Natal. Legal, o riozinho ali é. Agora vamos ver por onde que eu vou. Santa Casa. Pai é o Grande Quilombo. Nossa, que bonito o terminal aqui ó. Fizeram... E aí menino. 42 graus Celsius. Ali no... Castelinho. Até que eu não tô errado não. Opa. Segura aqui. Segura aqui, segura aqui. É aqui mesmo. Lembro duas vezes que eu vinha pra Canto Jordão. Desci pra Paraisópolis, pro sul de Mino. Passei por aqui. Então vamos. Cadê Radar? Radar. Igualzinho o Fusquinho que tava lá atrás. Só que ele virou a direita e eu vim reto. Olha que bonito ó. Nossa, que legal. Chique. A capelinha ali. Prefeitura. Olha aí, irmão. Olha lá. Que linda a pedra, viu? Ô, meu Deus. Que coisa linda. É, eu olhando lá e esquecendo a lombada, né? Legal. Olha que altura, mano. Reduz a velocidade. Sim, senhor. Que delícia, ó. O ar. Olha que altura que é essa pedra, mano. De longe parece uma pedrinha. Vai chegando, vai passar por baixo dela. Praticamente por baixo dela, né? Vai ficando alta. Ó. Precisa atenção aqui na pista. Passar a lombada pra arrebentar, mano. É louco de um dia de nós. A 100 metros de novo. Virtus. A altura dela. Ô, boizinho. Ô, boizinho. A altura dela, ó. Cheia de casa lá embaixo, ó. Quando eu passei aqui de Twister, Não tinha casa lá, não. Mas, ó. Mais pra cá, tem casa também. Nossa senhora. Nossa senhora. Bonito, hein? Show, mano. Show. Sem chance. Muito bonito. Aqui tá muito alto. Nossa senhora. Como tem lombada aqui, Jesus. Jesus amado. Isso aí é um disparate. Isso aí arrebenta, gente. Sorveteria lá, Roma. Vai ver o precinho de sorvete aí. Uma ferragem, ó. Depósito dos Três Irmãos. Na curva mesmo. Ai, 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 ai. Olha a bananeira, olha. Quantas bananeiras. Olha aqui, ó. Onde ela tá ali, ó. A altura da marvada, ó. Nossa senhora. Meu tio subiu essa pedra aí. Olha lá, olhando pra ela, ó. Ela tem, ela tem, é, escada nela, ó. Só o, só o subir. Só coloca o peitoral. Engancha no cano, no mosquetão. E vai subindo, né? Na escada, ó. Daqui eu consigo ver. Deixa eu ir devagar aqui. Olha lá a escada. Pessoal, é Freud, meu. Pessoal, escala essa pedra aí, ó. Pedra do baú aqui no estado de São Paulo. A altura da criança. Meu tio com os amigos dele escalou uma vez. Dizia a minha mãe, né? Ao túnel de bambu. Tejo seis. Vila das Palmeiras. Deixa eu fechar essa viseira. Vila das Palmeiras. Deixa eu fechar essa viseira. Agora a erva tomou conta, né? Nossa, olha que lindo aqui. Olha aqui. Mas essa pedra do baú é linda. É velha essa pedra. É velha. Daqui a pouco começa a subir a serra. Por enquanto, só filezinho. Olha aqui, ó. Só casão, mano. Só casão. A chácara aqui, ó. Aqui, ó. Fundação, paiol. É uma escola, uma fundação. Ó, agora veio uma subidinha brava. Ó, agora é só subida, ó. Devei um susto. Pensei que era radar. Essa estrada é perigosa. É estreita. Não tem acostamento, ó. Não tem cerca, mas se perdeu aqui, mano. Passar aqui a noite é perigoso, perigoso. Olha o que eu peguei aqui, ó. Olha o que suco, ó. Tá 10 por hora o que suco, ó. 608, ó. Ei, Jesus. Cadê a pedra do baú? Ali, ó. A altura da criança. Foda que tem Paulinha na pista, ó. Ó. E tem casa lá ainda. Olha ela aqui, ó. De frente, ó. Olha que lindo, ó. Vai dizer que não vale a pena um passeio desse. Não vale. Não. Não. Não vale, não, né? Respirar um ar puro desse. Ver uma natureza dessa. Prestigiar um trem, como diz, um trem desse aqui. Não. Mas tem mais um mirante ali em cima, que uma vez eu rasguei a boca nele. Eu cheguei no mirante, tinha um monte de carro parado. Um monte, entre aspas, uns cinco, oito carros parados. Ah, eu parei de morrer pra mim ver o que que era. Um monte de gente olhando mato. Mato molhado. O que que tem no mato? Acampamento, paiol grande. Olha, o pessoal só olhando mato. Mas o que que é isso? Olha, parar, parar, olhar mato. Filmar mato. Tirar foto de mato. Beleza. A hora que eu me virei pra mim sair. Me deparei com o senhor, a minha esquerda, olhando pra cima. E filmando. O outro tirando uma foto. Ah, gente. Que mega cachoeira, nego. Que mega cachoeira. Era época de chuva, só que no dia não tava chovendo. Nossa Senhora, que coisa linda. Aí eu falei, pô, rasguei a boca, pô. Parar, olhar primeiro. Só que eu não recramei. Pensei só comigo, né? Não fui regramando. Fui pensando. Ficar olhando isso daí, tá louco. Nossa Senhora. Não, o negócio é totalmente diferente. Olhei pra cima, uma mega da cachoeira. A água chegava ali embaixo, ali em gotículas. Chuvisco de água, por causa da altura dela. E aqui deve ser frio. Que tem hortência ali embaixo. Hortência só gosta de lugar frio. Ó. E tamo chegando aqui na serrinha. Bonito, hein? Estrada é top. Estrada é estreitinho, ó. Aqui se perder, você pega a mureta, pega a cerca do lado esquerdo. Ó. 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 Curvinha fechada. Ó. Ó a curvinha, ó. A pedra do baú. Cadê a pedra do baú? Já ficou lá pra trás, ó. Ó o boizinho. Ó. Olha bonita, ó. Frente aberta, ó. Não é boizinho não, vaquinha. Ó. Ó. Ó o óleo na pista. Deixa eu jogar pro lado de cá. Nossa, a estrada aqui eu passei nela uma vez só. A pé do baú lá. Lá atrás. Presta atenção aqui, né? Vou jogar a moto lá embaixo, tá louco? E vamos subindo. Vamos subindo. Vamos subindo. A pé do baú. E essa estrada linda. Serra da Mantiqueira. É mole? Aqui não tem como correr, não. Aqui pode esquecer. Bananeira e bananeira. Ó. Até um carro aí na frente. Será que eu vou chegar no Mirand? Não. Não sei que era o Mirand. Ainda não é o Mirand. Hortência. Olha que bonito. Nossa, que lugar top. Olha ali. Olha ali. Deve ser um lago ali. Fizeram. Parece uma cachoeira ali. Pequenininha. Olha que lugar lindo, mano. O asfalto tá sujo. Ó. Eu marquei pra gente ver a natureza. Tava em cima da faixa. Olha que lugar bonito, nego. Hortências azuis. Uma já tava perdendo a cor. Tá ficando branca. Pinheiro. O asfalto tá sujo. O vento deve ter ventado pra madrugada. Pra cá. Ticorosa. Olha aqui que lugar, mano. Aqui é só coroné que fica, mano. Pra ter casa aqui. Olha aqui a entrada, ó. Aviso. Proibida a entrada da propriedade particular. Nossa, que estrada, mano. Vai serpenteando. Vai, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vai serpenteando e vai embora. Puta, que altura, mano. Olha aqui. Meu Deus do céu. Olha onde eu tava lá embaixo. Que que é isso, gente? Olha. Olha que lindo, mano. Tá até medo de parar aqui na beirada. Muito dez, cara. Muito dez. Muito chique. Aqui o que que é? Acho que é um mirante. Antigamente não via isso aí, não. É uma terra mais fechada. Ó. Olha. Pega a visão. Pega a visão da montanha. Serra da Mantiqueira. Quem nunca veio aqui, vem, gente. É lindo. É bonito. Só que dá um medinho. Porque a estrada, ó. Aparece, você deserta. De vez em quando, se você pega um carro, aí, ó. É suja. Dá um medo de ficar sozinho aqui, ser assaltado. Mas fora isso daí. Muito linda. Eu subi por Piquete. E de Itajubá. Passei, fiz um vídeo em Brasópolis. Vocês viram aí, tá? Muito bonita a cidade lá dentro de Brasópolis. Muito bonita. E agora eu subi por aqui, ó. Muito lindo. Queria pegar a cachoeira. A cachoeirinha. Que curva, cara. Olha aqui. Que curva, mano. Me deu a mão a escorregar. Ó. Muito fechado, ó. Que curva, mano. Que curva, porra. Na minha época, quando eu vim com a Twister, com a CB300. Não tinha aquilo ali, não. Pô, cadê o lugar? Que era o mirante. Era uma curvinha assim, ó. Mirante. Era onde a gente via a cachoeira. Tinha um baldrame assim pra gente parar. Ou fecharam, que deve ser propriedade particular. Tá mais pra cima, ó. Algo assim. Fechar a viseira aqui. Já peguei um cisco nos olhos. Ó. A estrada é abandonada. Cheia de lixo no caminho, ó. Cheia de lixo pelos cantos. Linda, muito linda. Gente do céu. Que mirante lindo, mano. Nossa. Que coisa linda. Ó, ó, ó. Cheiro de pinheiro, ó. Pinho. Pinho de onde? Campos do Jordão. Aqui a entrada, onde que é a entrada pra pedra do baú, não? Ali é, ó. Entrada é uma propriedade particular. Daqui a pouquinho já vou parar o vídeo. Cabana do Jordi. Eu, hein? Acho que é ali que é a entrada pra pé do baú. Aí, irmão. Beleza? Nossa, que passeião, mano. Que delícia. Show. Falou pra vocês. Lá em Campos do Jordão, ou mais à frente, eu faço outro vídeo, certo? Falou. Parando aqui. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.